Salve, salve gente, boas tardes a todo mundo, agora são 2h28, trazendo aqui o reset da vendedora Cassie, né, que ela abriu pra mim quase nesse instante, que eu abri ontem, só que a loja, tem a loja que abre, tem a hora que abre, tem a hora que fecha, então, estamos aqui aproveitando ela, vamos ver o que ela tem. O Cassie Mendoza tá com uma comando, né, uma nomeada SVD, 10 danos de precisão, 85 de dano tirando a cabeça, 7 de dano alvo exposto, com talento nurdez perfeito, era bom quando era 50% dano de arma, né, que ia ajudar muito, mas o talento foi mudado, então, ok. Estamos aqui também, com a manutenção percussiva, uma mochila, né, do Alps, 1 de tier, 3906 de geração da proteção, 16.9 de habilidade de conserto com talento, suporte técnico perfeito, temos aqui a mochila da Redware, 1 de tier, 3666 de geração da proteção, e o talento dela é da própria mochila, né, gente. Vamos ver com o colete do Aze-8, colete do Aze-8, 11.1 dano de arma, 8.4 de proteção contra efeitos, e o talento do colete, que é o talento único do colete, né. Temos aqui uma luva do dilema, tá com proteção balística, e um atributo vermelho, tá com 116.222 de proteção balística, 3.8 de chance de dano crítico. Temos aqui uma joelheira do bono de lança, 11.2 dano de arma, 7.7 de efeito de status. Temos aqui um coldre do dilema negociador, 10.2 de dano de arma, 8.2 de proteção contra efeitos. Temos aqui uma máscara da diretriz, atual, 9.9 dano de arma, 14.8 de habilidade de conserto. Temos aqui uma SMG, né, uma SMG, uma sub-CMM-Banshee. SMG-Banshee com 12 dano de sub-metralhadora, né. Desculpa aí, gente, que eu tô falando muito rápido, vai. Aí eu fico me embolando comigo mesmo. E 11.5 de chance de crítico com 5.4 de precisão contra o talento de perpetuação. Temos aqui um M4 leve com 15 dano de rifle, 9 de dano crítico, 5 de dano à vida, o talento mãos rápida. Temos aqui uma luva da providência, 10.9 dano de arma, 9.7 de dano crítico, 11.5 de manuseio de arma. Temos aqui uma joelheira do Gilaguardi com 105.996 de proteção balística, 14.1 de habilidade de conserto, 9.9 de aceleração de habilidade. Temos aqui um modificador 10.3 de dano crítico. Temos aqui um modificador do drone com 4.6 de redução de dano. Então, essa foi a nossa vendedora de hoje. Feliz em fazer negócio com você. Espero que vocês odeiem. Por hoje é só, é nóis. Se Deus quiser, gente. Até o próximo vídeo, moçada. Um abraço a todos, gente. Que estão acompanhando os canais aí. Canalzinho humilde, seguindo aos poucos. É nóis, gente.